Nós estamos presos na estrutura. Nós só podemos assistir o que ocorre nela. Só isso. Mais nada. Agora, se não ocorrer algo além da estrutura, nós ficamos nisso. Ficamos na observação passiva e não reativa da sua limitação, das suas dependências, das suas somatizações, do seu movimento na ponte do tempo psicológico, observando a sua carência de lucidez, a sua insuficiência psíquica, o seu medo da solidão, do desamparo, o medo do desconhecido. Se não ocorrer algo além da estrutura, é permanência no loop, num insatisfatório conhecido, na limitação de percepção da realidade. Então, eu vejo que precisa ocorrer algo superior à observação passiva não reativa. Porque a observação passiva não reativa só tem o poder de apresentar muito claramente o mecanismo da estrutura condicionada e de impedir a identificação emotiva reativa com tudo que vem do seu fluxo mecânico e não solicitado. Ela dá condições de você pegar instantaneamente as imagens, os monólogos, as emoções, as sensações e não potencializar isso, não tornar uma realidade isso, não reagir a isso, só isso. Essa é a limitação da observação passiva não reativa. Ela já é um avanço, mas ainda é a limitação. Então, permanece o assistido looping de inquietude das mais variadas formas. É até aqui onde a observação passiva não reativa pode chegar. É aonde chegamos. Ela tem se mostrado um fio terra no presente momento. Quebra essa viagem nas imagens da mente. Mas eu acredito que se tiver uma mutação psíquica, tudo pode se renovar. Até esse conhecido que agora se mostra como insatisfatório, que se mostra como limitado. Na estrutura, nada é autêntico, nada original, nada de verdadeiro. É tudo produto de cálculo. O que a observação passiva dá condições é de você, inclusive, não entrar nas conjecturas. Ela dá condição de você ver como realmente somos, como realmente funcionamos, como realmente sentimos. De fato, ela trabalha com o fato. E ela mostra a própria limitação de transcendência disso que ela está vendo. Ela não consegue sair disso que ela está vendo. E isso que ela está vendo é uma estrutura adulterada. É uma estrutura débil. É uma estrutura insana. É uma estrutura que desconhece quietude. Que desconhece liberdade. Que desconhece felicidade. Que desconhece o que é amor. Que desconhece o que é verdadeira comunhão e intimidade. Nós estamos aqui falando de um momento do processo em de perceber a limitação da observação passiva. A gente está falando de um ponto avançado da coisa. De perceber a limitação da própria observação e não transceder. Eu não gosto muito de citar outros que falaram sobre isso. Mas o próprio Cristina Murti, se for ver, dentre eles foi o cara que mais foi fatual com tudo que é. Não teve muito rodeio. Em determinados momentos ele dizia que era só observar por observar. O próprio David Bow, aquele cara que trabalhou com ele, falou isso. Não tem nada. Porque se você mexer na estrutura, consertar aqui, ela dá um resultado B. E assim, vai se ver que é isso. Estamos vendo por nós. Mas assim, corrobora muito esse momento nosso de perceber essa própria limitação de tudo isso. Nós estamos aqui falando de um momento do processo em de perceber a limitação da observação passiva. A gente está falando de um ponto avançado da coisa. De perceber a limitação da própria observação e não transceder. Eu não gosto muito de citar outros que falaram sobre isso. Mas o próprio Cristina Murti, se for ver, dentre eles foi o cara que mais foi fatual com tudo que é. Não teve muito rodeio. Em determinados momentos ele dizia que era só observar por observar. O próprio David Bow, aquele cara que trabalhou com ele, falou isso. Não tem nada. Porque se você mexer na estrutura, consertar aqui, ela dá um resultado B. E assim, vai se ver que é isso. Estamos vendo por nós. Mas assim, corrobora muito esse momento nosso de perceber essa própria limitação de tudo isso. Uma das coisas que a instalação da observação passiva coloca para nós é uma honestidade brutal conosco mesmo. Então não dá para ficar contando mais história nenhuma. Então você vê o que é, do jeito que é, e percebe que o que é não pode ser mudado por essa estrutura. Essa estrutura só tem condições de manter e cristalizar aquilo que já foi estruturado por ela. Só isso. Ou deter a identificação que cristaliza ainda mais essa estrutura. Essa observação, eu percebo que o que ela vai fazendo, ela vai levando a estrutura a uma agonia. Mas algo além tem que ocorrer. Por isso que cedo eu falei aquilo que eu falei, Alt. Acho que fechou legal em todo esse bate-papo. Quando você percebe que todos os setores, que o sistema como um todo é a própria estrutura, ela é dentro e ela é fora. E você acaba entrando numa honestidade consigo mesmo, cara. Eu vou falar, sabe, cara? Consigo mesmo, né? Tudo é... É só você que importa, né? Vou dizer assim, não é de uma forma egocêntrica que eu estou dizendo isso. É claro que você vai adquirindo um pouco mais de compreensão. Não sei se eu poderia colocar sensibilidade. Mas, tipo, você de uma certa forma cansa. De uma certa forma você, sabe, satura dos ambientes, das situações. O recolhimento, ele é natural. Visto que você não quer mais viver certas situações. Não tem sentido, cara. Não tem sentido. Quem não está nisso está brigando. Entendeu? Aqui a gente está tentando... Algo além de tudo isso. Além. Além desse conflito, dessa briga. A gente já viu. Mas o outro está nisso. Então não tem como ser. Você vai falar o que para o outro? Acho que fechou legal. Era isso mesmo. E aí